E aí, Miguelinho! Tudo bem com vocês? Natasha Girl aqui! E, bom, gente, hoje nós estamos aqui pra gravar mais um vídeo de Roblox! E, pessoal, hoje eu tenho uma super, hiper, mega novidade pra vocês, galera! Tá rolando uma atualização aqui no Live Topia, gente! Sim, vamos ter praia, vamos poder pescar, vamos poder construir escultura de areia, ou seja, casinha na praia, e vamos poder jogar, galera, vôleibol! Gente, sim, eu não tô acreditando, eu tô explodindo de felicidade, porque eu tô ansiosa pra conferir todas essas atualizações aqui com vocês! Mas antes de começarmos o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like, boy, seu like, girl, e de compartilhar com a geral! Bora pro vídeo! E, pessoal, já peguei a minha motoquinha, galera, E nós estamos indo lá conferir essa super, hiper, mega atualização aqui do Live Topia RP, gente! Vamos lá! Ai, meu Deus, já estamos chegando! Uau! Ai, gente, já gostei disso daqui! Já gostei, porque a gente já chega aqui, galera, e já tem um carro de sorvete! Quem não gosta de sorvete? Gente, deixa eu comprar aqui, parece que não tem vendedor! Cadê o vendedor? Ô, vendedor, eu peguei esse sorvetinho aqui, depois a gente se acerta, tá bom? Eu não tô roubando não, tá? Eu peguei porque não tinha ninguém, mas se vier o dono, a gente faz o acerto! Então vamos lá, galerinha! Meu Deus, pessoal, olha isso! A quadra de vôleibol, mas será que dá pra pegar a bola? Deixa eu entrar aqui no inventário, pessoal, aqui tá a bola, Então vamos tentar ver se a gente consegue jogar lá pro outro lado Uuuuh! Nossa, pessoal, que massa! Será que jogando em grupo, chamando a galera pra jogar, é, todo mundo junto, será que dá pra pegar a bola? Porque, ó, vai certinho, pessoal, aí dá pra todo mundo brincar e jogar junto, olha que massa! Ai, gente, tem aquela, aqueles... Ai, esqueci o nome da pessoa que cuida disso aqui, ó, pro povo não morrer afogado, gente! Já quero trabalhar aqui nesse negócio, gente! Já vou fiscalizar todo mundo que tá banhando na praia, prometo que eu não vou zoar ninguém, tá? Agora vamos aqui, pessoal, ver o que que... Ai, que... Ai, o que é essa pá aqui? Ai, acho que é aqui, galera, que constrói... Opa! Vamos ver o que que é isso aqui, opa! Ai, errei, gente, desculpa! Vamos ver o que que vai sair! Ai, gente, eu sou ruim de emeira! Uau, ainda consegui fazer um carrinho, um fusquinha, gente, olha que fofinho! Será que é só isso ou tem mais outra coisa? Vamos lá, tenta fazer outra coisa aqui na praia, vamos lá! Não erra, Natasha! Já comecei, ei, Natasha! Bora! Ah, meu Deus do céu, vai sair o quê? Nada aqui que preste, né? Bora ver! O que que saiu? O que que é isso? Gente, pelo amor de Deus, o que que é isso aqui? Tá parecendo um cocôzinho, gente! E ainda cocô de óculos, é isso mesmo, Brasil? Não sei o que que é, vou tentar construir outra coisa aqui pra ver, gente! Ai, não erra, minha filha, não erra! Vai, um, dois, olha, o negócio tá indo bom! Ai, foi só falar! Três, quatro! Ai, o que que vai sair aqui? Ai, meu Deus, olha isso daqui, gente! Que chique! Ih, miga, ficou faltando teu braço, então você tá com os braços nas costas, gente! O que que aconteceu? Cadê os braços dessa mulher? Enfim, é isso, gente! Se vocês quiserem, galera, construir, ó, acho que dá pra construir várias coisas, tá? Acho que não é só isso, não! Será que dá pra sentar aqui? Ah, já amei! Ó, tomar um sol! Sol, vê se me aquece e me ilumina! Tá bom, parei, gente! E aqui, pessoal, vamos ver... Ah, galera, é a mesma coisa lá do centro, ó! Dá pra tocar a guitarrinha! Tu, 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 tu! Já gostei! Aqui, Natasha DJ! É aquela mesma coisa lá, né, gente? Que tem no lobby do jogo, né? Aqui é o Oceano, a gente já fez um vídeo sobre o Oceano, Se você não assistiu, assista, porque tá muito legal! E, galera, é... Eu fiquei sabendo, gente, que agora... Ah, peraí, parece que dá pra pescar, né? Vamos tentar pescar, gente! Eu vi aqui... Bora ver! Vamos ver se dá pra pescar! Aqui no inventário eu vi que tem uma vara de pesca, então, vamos lá! Pega a vara, coloca a vara aqui, coloca a vara no inventário e vamos pescar, gente! Vamos ver se eu consigo pegar uma sardinha, né, pessoal? Ih, gente, a primeira pesca não deu muito certo! Vamos ver! Vem, peixinho! Vem, sardinha! Vem! Ih, gente, não tá vindo sardinha, não! Ah, meu Deus do céu! Bora, bora, bora! Vem! Cadê o peixe? Consegui pegar? Uau! Olha que peixe fofinho! Ai, gente, já gostei, pessoal! Tá, e depois que a gente pega esse peixe, faz o quê com o peixe? Ah, já sei, galera! Sabe o que dá pra gente fazer? A gente vem aqui, ó, e pega a churrasqueira! Aí a gente coloca aqui, ó, a churrasqueira aqui, ó, ó, você vem aqui, aí você vem aqui e pega o seu peixe, aí você começa a assar o peixe, gente! Não dá, ele troca pela carne, ó! Ah, pareçado! Isso daqui deveria a gente deixar, ah, fritar um peixinho, assar um peixinho, né, galera? Imagina, ia ser da hora! E, pessoal, vamos pra última atualização, que é a da casa, galera! Tem uma casa nova aqui no Live Topia, então vamos conferir agora essa casa, porque eu já tô morrendo de curiosidade pra saber se essa casa é legal! Então vamos lá! Já coloquei pra construir, ainda não entrei nessa casinha, já... Uau! Olha, gente, que legal! Já sei, dá pra fazer uma festa, gente, ó, e chamar a galera pra curtir aqui, ó! Já gostei dessa mesa, porque essa mesa cabe bastante gente, dá pra chamar a galera pra comer uma pizza! E gostei da sala também, acho que deveria ter um pouco mais de cor, hein, Live Topia? Coloca a cor, amigo, nesses negócios aí, nesses móveis, porque fica tudo muito branco! Aqui, o que que é? Uau! Olha essa cama, que massa! Cadê o computador pra gente jogar Roblox? Ah, tá! Aqui o PC! Não pode deixar de ter PC, né, amigo? Pelo amor de Deus! Como é que a gente vai jogar? Sacadinha, gostei! Vamos ver aqui, pessoal, o que que tem aqui? Aqui não tem nada! Aqui, ah, aqui é o banheiro normal de praxe! Uou! O que que é isso aqui? Mano, dá pra jogar jugo da velha com os amigos, galera! Ó, que massa isso aqui! Gostei, 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 gostei! Isso aqui é maneiro, gostei! E a cama normal, né, e outra TV aqui, hum, gostei dessas caixinhas de som! Olha que legal, gente! Vamos ver se troca as imagens! Troca, Live Topia, parque de diversões, gostei, gostei! Galera, vocês gostaram, gente, dessa nova atualização aqui do Live Topia? Dá pra gente fazer uns RPs da hora! Eu, particularmente, gostei bastante! Eu espero que vocês também tenham gostado! E, pessoal, se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, já deixa o like, boy, o like, girl! E compartilha com a geral! Nos vemos nos próximos vídeos! Tchau, tchau!